Bom amigos, o vídeo de hoje, né, à noite, um vídeo a mais nesse dia de hoje, é triste ao ter que dar tal notícia, talvez grande parte já está sabendo, outros tantos não, aqui do nosso canal, questiones, do falecimento do Daniel Mastral. Quando eu vi na Rede X, eu não pude acreditar, né, ele sempre bem ativo nas redes sociais, principalmente nos canais, podcast que ele participa, participou, né, bastante, sempre fazendo um trabalho, ultimamente, de atalaia, né, então os últimos anos daqui da sua vida foi aquele de avisar sobre as coisas vindouras, sobre as coisas que estão chegando, sobre o tempo, sobre o reino de Deus, né, então hoje acabamos nos deparando aí com essa notícia tão triste, né, ele que já tinha perdido um filho, a esposa, né, e estava reconstruindo sua vida, e de repente isso acontece. Bom, o que que está sendo compartilhado? A mídia, né, vários sites, as redes sociais, e o irmão também do Daniel Mastral, estão dizendo que ele tirou a vida, né, tirou sua própria vida. Então, é lógico, tem que aguardar aí também as perícias, polícia, né, tudo que vai ser investigado em torno do falecimento dele, mas as primeiras informações são de que, né, ele que tirou a própria vida, né, foi encontrado, então, num local, que já vou até ler a notícia aqui pra vocês. Bom, então, eu decidi gravar esse vídeo aqui como uma forma de prestar as condolências, e honrar a memória dele também, até porque o Daniel Mastral teve participação aqui no canal, né, os mais antigos aí vão lembrar, fiz lives com ele, né, trocamos muitas mensagens, tinha WhatsApp, Instagram, né, falamos algumas vezes, e na live foi muito legal, né, essa live que nós fizemos também, aonde nós falamos sobre esses assuntos que conectavam nós dois, que são, né, essas questões sobre as coisas que virão, profecias, sociedades secretas, tantos temas, né, então, tantas coisas a gente tinha a mesma opinião, outras coisas a gente tinha opiniões diferentes, mas era um cara que fazia aí, né, um grande trabalho, e que vai fazer uma falta danada nessa questão, né, desse trabalho de atalaia, né, de avisar sobre as coisas vindouras, pra que as pessoas possam acordar, né, então, cabe a nós aí pedir a Deus, né, que tenha misericórdia, né, ali de sua alma, que possa recolher ele, né, em seus braços, e os sentimentos aqui aos parentes, né, os amigos, e os parentes que ficam tristes num momento como esse, numa situação como essa. Bom, no site gospel aqui tem até a matéria, né, a internet foi surpreendida na tarde deste domingo, dia 4 de agosto, com a notícia de que Daniel Mastral teria falecido. Ele foi encontrado na sua residência na aldeia da serra, estava no quintal da casa, né, ali, e foi um segurança do condomínio que encontrou, e aí ele acabou chamando a guarda municipal. Então, ó, Daniel Mastral tinha 57 anos, e a matéria até fala um pouquinho, né, era conhecido por sua trajetória de transformação pessoal e espiritual. Inicialmente, ele se apresentava como satanista, né, uma crença que abandonou para ingressar no cristianismo evangélico. Sua experiência e visão única renderam mais de 30 livros, entre eles, o best-seller, né, o Filho do Fogo, que consolidou sua fama no cenário nacional. Nos últimos anos, a vida de Daniel Mastral foi marcada por perdas pessoais significativas. Então, teve o filho dele, como eu falei, né, que foi realmente algo, assim, angustiante para ele, né, e que é aquela coisa, né, não supera, né. A pessoa, ela aprende a conviver com aquela dor, com aquilo ali, né. E depois, eu ainda lembro que a esposa dele também, né, acabou tendo um infarto, né, e falecendo. E eu me lembro que pouco tempo antes disso, eu tinha até conversado com ele e tal, né, e depois a gente recebeu a notícia. Então, o Daniel, ele, também, recentemente, eu vi que, né, eu não sei quanto tempo agora, talvez vocês lembrem aí nos comentários, mas ele tinha até também, né, vamos dizer assim, tido uma recaída nesse sentido, de atentar contra a própria vida. Então, ele ficou até no hospital e tal, né, eu lembro aí que não tem muito tempo. Então, aqui tá o perfil dele, né, do próprio, da Rede X, né, onde a última postagem dele foi no dia 1º de agosto, né. E na Rede X tem muita coisa acontecendo. Inclusive, vocês lembram do Vic Vanilla, que também largou, né, a seita lá, e se dizia que, na verdade, ele tava infiltrado, né. O Vic Vanilla falou que, não, eu estava infiltrado e tal lá, e hoje ele fala que serve a Deus e tal. E ele tinha encontrado o Daniel Mastral, e eles estavam marcando podcasts e muitas coisas. E o Vic Vanilla aqui, né, tá falando que não acredita nisso. Então, o Vic Vanilla tem postado bastante vídeo sobre essa questão, né, e que ele, dizendo que não acredita nisso, de que o Daniel Mastral teria feito isso, e tá muito estranho, segundo o Vic, né, a opinião dele, e que pode, né, pode ser de tudo aí por trás, devido aos assuntos que o Daniel Mastral abordava, né, com o que ele mexia, né, com essas suas falas, falando sobre tantas sociedades secretas, seus rituais e tantas coisas, né. Então, ele acabou dando essa opinião, bem indignado ali nos vídeos dele, dizendo que não acredita nesta versão de que o Daniel Mastral teria tirado a própria vida, por causa de N motivos, né, desses encontros que eles tiveram recentemente, e que conversaram, estavam combinando muitas coisas, né. Então, essa opinião aí. Recentemente, o Daniel Mastral também fez alguns podcasts emblemáticos, e é onde ele fala também sobre crianças, né, esse é um assunto pesado, um assunto forte, né, que somem, não só no Brasil, né, mas milhares no Brasil, anualmente, e no mundo, e que simplesmente desaparecem, né, ninguém nunca acha mais, não vê o rastro. Como se você for ver, né, aquele caso, por exemplo, da Madeleine McCain, né, que virou um caso emblemático de uma criança, que até hoje ninguém não tem ideia, não tem nada, não tem um vídeo, não tem nada, assim, de um rastro, alguma coisa, o que realmente aconteceu com essa criança, né. Então, Madeleine ficou famosa esse caso, mas ela é apenas uma dentre milhares, e no mundo, milhões que somem anualmente. Essa é a verdade. Então, ele também abordando esse assunto, um assunto, né, pesado, né, e que as pessoas estão associando esses assuntos à suspeita de que, olha, o Daniel não faria isso, né, com a sua própria vida. Bom, fica aqui, né, esse vídeo de notícia, mas também deixando aqui, né, um agradecimento ao Daniel, né, por tudo o que ele fez, e aí eu fico lembrando das lives, né, dos papos, e essa live, inclusive, tá lá no Facebook ainda, né, quem quiser depois assistir, a página Questioners no Facebook, está por lá, onde nós abordamos tantos assuntos importantes sobre as coisas que estão chegando, né. Então, fica a tristeza, mas também as boas lembranças, né, e todo o conteúdo que ele deixou produzido aí, com tanta informação sobre o Brasil, o mundo, e o tempo que nós estamos vivendo, e que nós estamos nesse grande teatro, né, do mal no mundo. Então, mais uma vez, né, toda a força aí aos amigos e familiares, né, o irmão dele, está o irmão dele também confirmando esta versão, né, a versão oficial aí, como ele perdeu a vida. Então, toda a força, né, e que Deus possa ter misericórdia, né, porque o Daniel, uma coisa nós podemos falar, ele foi um cara muito forte, muito forte, por tudo que ele passou, até mesmo antes de perder ali, seu filho e sua esposa, todas as coisas que ele passou, e depois veio todas essas provações contra ele, né, tocando em tudo, né, então tocou na vida do filho, da esposa, na saúde dele, na saúde mental dele também, né, em tudo, na vida financeira dele, então foi provação atrás de provação, e foi um cara muito, muito forte, então a gente tem que ter isso na memória, e pedir a Deus que possa ter misericórdia, porque é Deus quem julga, seja o que for e o que aconteceu, o julgamento pertence a ele, e somente a ele, certo? Bom, grande abraço, fiquem com Deus, e vamos deixar uma mensagem de, né, carinho aí para os amigos e familiares, para terem força nesse momento, né, e fica aqui publicamente todo agradecimento ao Daniel Mastral.